Um abraço meus parceiros, China CDs, ETN Gravações Essa música eu fiz pra você, me impedisse o tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim, vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada, frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada, isso não faz sentido Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Rafa na guitarra CAST PRODUÇÕES Alô Marcinho, alô Aldo Estorou meu filho E esse enlagrado é assim Perfil atualizado e legendado e salvo Milagre e começa a sair É só cena de algo, estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa A sexta prova pro ex E quem perdeu foi ex Mas o som do seu cargo só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse autor falante Atrás do story cê tamo olhando o volante No som do cargo só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse autor falante Atrás do story cê tamo olhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Manda um abraço pro meu parceiro É Rida Elite Produções Alô galera de Feu, Santana Galera de Salvador Estorou meu filho Coloca a lização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa A sexta prova pro ex Quem que perdeu foi o ex Mas no som do seu cargo Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse autor falante Atrás do story cê tamo olhando o volante No som do cargo só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse autor falante Atrás do story cê tamo olhando o volante Chorando com bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando com bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Deve no mais promocional de verão DL Produções É o fluxo do fluxo meu filho Sinto o que tá acontecendo amor Tô te reconhecendo é De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Toda que pariu Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar É só de imaginar Quem tem outro ocupando o meu lugar Nunca que pariu Tá difícil não consigo acreditar É que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo tempo Diz que no momento Diz que no momento Diz que no momento Não consigo acreditar Não sei como o coração vai aguentar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Do nada se afastou de mim Do nada se afastou de mim Tá difícil não consigo acreditar É que a gente vai terminar Um abraço meus parceiros Se olho numa rocha Mundo numa rocha Vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha Aí no Whatsapp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories Da minha volta por cima Só pra tu me ver beber Pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear 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 O que acontece em Sergipe Fica em Sergipe Fala no sigilo Eu contigo Tu comigo Entre quatro paredes Pera dentro do juízo Fazendo sagranagem Cena de novela O que acontece em Sergipe Fica em Sergipe Bebby me diz onde cê tá Me manda o endereço Que eu tô indo aí te ver Não vai ficar ligado o celular Que a noite promete Tudo pode acontecer Eu vou postar Nos meus melhores amigos Um bumeranga Agarrado contigo E depois que eu postar Só nós dois Sabe o que vai rolar Fala no sigilo Eu contigo Tu comigo Entre quatro paredes Pera dentro do juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Sergipe Fica em Sergipe Rala no sigilo Eu contigo Tu comigo Entre quatro paredes Pera dentro do juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Sergipe Fica em Sergipe Alô meu parceiro Alisson Alô Arni Smarttec Express É o fluxo do fluxo meu filho Fica em Sergipe 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 É nóis Fica em Sergipe Depende 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 Dependem de quem tá me perguntando Assis Contigo Depende Depende 我 trust Depende Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mando a ideia, cuidado, não se apaixona A Luca era treinada, só se vou vir uma vez O que aconteceu que ela ganhou do reclê Tô entendendo nada, a malva dona senta ainda ficou apaixonada Chego na bota, bota, botadinha saliente Chego na bota, bota, botadinha saliente Botei de latinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chocou na bota, bota, botadinha saliente Chocou na bota, bota, botadinha saliente Botei de latinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se vou vir uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o reclê Tô entendendo nada, a malva dona senta ainda ficou apaixonada Ela chocou na bota, bota, botadinha saliente Chocou na bota, bota, botadinha saliente Botei de latinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chocou na bota, bota, botadinha saliente Chocou na bota, bota, botadinha saliente Botei de latinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Um abraço meu parceiro Mino Alô, Groséria, Pettino e Vaga Angelão, Blacklight Meu parceiro Acerola Galera da Técnica do Boizinho Estourou! Manda um abraço meu parceiro Marcula Marcula Produções Estourou, meu filho Achar que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Presta atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos impedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo Copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Ó folha do lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso João Carlos Cedez Adriano Cedez Julio Cedez Pernambuco É o fluxo do lixo É o fluxo do fim Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Presta atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos impedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo O copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Ó folha do lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo O copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Ó folha do lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Marque qualquer música que toca Não Que agrada o sentimento Não quer farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo A fé e a boca Afasta Solteiro de verdade É aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra não te acabar Não tem essa que o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Cerveja tá amarga E qualquer música que toca não Me agrada o sentimento Não quer far Saudade não disfarça Se não é seu beijo A fé e a boca aposta Solteiro de verdade É aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra não te acabar Não tem essa que o outro Tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Sei que às vezes a distância não se persegue E colocam em tecidos no amor E colocam em tecidos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra equilação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como uma água Um abraço pro meu parceiro Lucas Tamo junto meu filho Um abraço pro meu parceiro Pablo Olha, vento do sol Tá o fluxo dos fluxos Alô, Gustavo Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como uma água no mar Como uma água no mar Como uma água no mar Ah, como uma água no mar Não, mas algo me diz Lead o copo E o do seu xe Marcin Agora É um AUGEM medel Pouco Legenda Adriana Zanotto 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 Um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto